Wadda B, Wadda C, GEMI HOGSTON LEVOR! A mudança de agora é que todos estão simultâneos e agora você pode melhorar todos de uma vez, vocês podem ver aqui que no progresso, aumentou 25 passos do progresso né, e consecutivamente isso daqui tá um pouco mais caro que antes ok, bom, deixa eu comentar agora sobre o principal fator de antigamente o sistema de ser melhor, por que que o sistema era melhor antes? Bom, existem dois tipos de jogadores do tanque online, um que acumula cristais jogando o jogo e o outro que também compra cristais ok, pra quem não compra cristais esse método novo tá pior, vou explicar por que, agora como nós temos mais 25 passos pra progresso, consecutivamente vai ficar mais caro ok, o progresso full. Pra você aumentar do 0 ao 50, vai ficar muito mais caro do que antigamente ok, porque antigamente quem não comprava cristais, aumentava o parâmetro mais importante, digamos o dano, e ficava por aí, não se importava com os outros parâmetros que não são tão importantes quanto o dano entendeu? Digamos que ele gastava 200 mil cristais upgradeando o dano até o máximo, isso vai ser muito menor, um valor muito menor do que o parâmetro do 0 até o 50, certo? Mas agora, quem gasta dinheiro com cristais vai se beneficiar muito disso, por que não vai ter que pensar muito qual o parâmetro pá, já que todos agora são simultâneos ok? Bom, essa minha opinião sobre esse novo sistema tá pior pra mim, porque eu não sou cacher, eu não coloco muito cristal no jogo, eu raramente coloco cristais Outro benefício muito bom que veio com essa atualização, é que vamos supor que você tenha um canhão elétrico, aliás, você tinha um canhão elétrico com o dano no máximo Nessa atualização, você ia receber esse canhão elétrico, na modificação que você está com ele, digamos M0, com todos os micro upgrades aumentados ok? Então se o dano estivesse no máximo, a força de impacto, o tempo de recarga, a velocidade de rotação e força de penetração, todos iriam vir no máximo ok? Foi o que aconteceu com a minha trovão, ela tá no máximo, junto com o meu viking também, que veio no máximo com essa nova atualização Não tinha como prever isso, certo? Isso foi, digamos, um presente que eles deram pra nós Então, quem teve aí, melhorias aumentadas no máximo em um parâmetro, se beneficiou desse recurso, certo? Agora galera, dito isso, eu não tenho mais nada pra falar sobre essa nova atualização Sem dizer que eu não gostei muito dela E ficou bem mais caro agora, né? O sistema ficou muito mais caro E ele te força a aumentar os parâmetros completos da arma, né? Você não pode mais upgradear um parâmetro em específico Vamos vir aqui nesse site, ó Esse site é muito bom pra você aí que quer ver se vale a pena aumentar os parâmetros da sua torreta Vamos supor que eu tenha uma Thunder e eu quero aumentar os parâmetros dela Você clica aqui na Thunder, né? Que é a trovão Ele vai entrar na arma E você seleciona Eu quero ver os micro upgrades da trovão M3 Você vem aqui Aí aqui, ó Vai mostrar todos os parâmetros aqui Que ela vai aumentar De 58.6, de 87.1 Ela vai pra 78.0 A 110 de damage Ok? Aqui tá o dano de impacto Tempo de recarga Velocidade de rotação E alcance, certo? Aqui vocês podem ver Instant Upgrade Cost Ou seja O custo Pra upgrade instantâneo, né? Que é o Speed Up Aqui vocês podem ver, ó O valor Do Speed Up Aqui vocês podem ver o Delay Time O tempo de delay, né? Aqui seria em minutos, tá? 95 minutos 189 minutos 282 minutos Custo do passo Aqui é 10 Aqui é 630, entendeu? E aqui vai ser O quanto ele vai melhorar No passo que você upar Ok? Aí vocês podem estar usando Esse site Que eu vou estar deixando Na descrição desse vídeo Como orientação Pra vocês, né? Vou voltar aqui Como orientação Pra vocês uparem aí As suas armas e torretas Armas, torretas, pinturas E blindagens também, ok? Eu vou pegar o Viking aqui Pra vocês verem, ó Mesma coisa, ok? Ele te explica totalmente As informações Que você precisa saber Bom, galera Eu vou ficando por aqui, então Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se foi útil pra vocês Não esqueçam de deixar um like Um feve Pra ajudar o ninja Na divulgação, ok? Bom, vou ficando por aqui, galera Esse foi um vídeo Meio que breve, né? De tanque online Eu vou voltar A gravar os vídeos De tanque online Mas agora eu estou Rodando algumas séries No canal, ok? Então, ao decorrer da semana Eu vou enviando Alguns vídeos de tanque online Pra vocês aí Que gostam dos meus vídeos Ok? Bom, vou ficando por aqui, então, galera Muito beijão, debas Até a próxima Valeu Falou Tchau